Música Está no ar aqui no programa forma o quadro da Todeskine Móveis Planejados Fica em Ribeirão Preto na vinda João Filza, 1100 aqui no Alto da Boa Vista Mais uma vez eu converso com a Márcia que vai contar pra gente sobre uma grande novidade A loja toda sendo totalmente reformulada, repaginada E é um pedido dos profissionais que visitaram a fábrica com vocês E que lá eles viram diversos acabamentos, novas cores e novas tendências E atendendo esses pedidos dos profissionais de Ribeirão e região Todeskine mudando toda a loja aqui Já que o novo slogan também da Todeskine é a gente ama mudar com você E vocês também estão mudando a loja aqui de Ribeirão Preto, né Márcia? É, dando sequência inclusive até pra coleção Vida Porque continua a mesma coleção A nova coleção entra após a Feira de Milão em abril E a coleção Vida é uma coleção bem colorida, bem diversificada, bem alegre E recentemente estivemos no showroom da fábrica Que constantemente é trocado, porque não dá pra colocar tudo no showroom, né? E os arquitetos ficaram muito impressionados, gostaram muito E até pediram isso pra ver no showroom Então atendendo até um pedido deles e até dando uma mudada na loja Até a próxima coleção e aguardando os arquitetos Já que tá fazendo bastante projeto por aqui Muito uso de laca também, eu vi bastante agora É, muita cor, muito acetinado, colorido, muita laca Também uma diversidade enorme da laca Então tá bem bacana Laca sempre misturada com outros tipos de acabamento É, aí fica na personalização do próprio ambiente Ou então da personalidade até de cada profissional E o que ele quer colocar Mas sempre eles misturam amadeirado com uma laca Ou então inteira laca A gente tá com mais de 100 modelos de puxadores Enfim, e agora eles usando também o toque, o feste toque Que é o que eles preferem mais usar nos projetos Então você profissional vem aqui com o seu cliente Orçamento sem compromisso nenhum Você vai ver a qualidade da Todeskine aqui O custo-benefício com certeza Você vai fechar negócio com a Todeskine Diversos projetos já entregues aqui em Ribeirão, região A gente sempre mostrando aqui os projetos entregues Com a parceria com os grandes profissionais De Ribeirão Preto e região E também o cliente tem grandes vantagens aqui Na Todeskine, você cliente final A cada 18 mil reais em compras Você ganha uma passagem aérea de ida e volta Pra qualquer lugar do Brasil É a promoção Escolha Seu Destino Todeskine É, foi lançado em agosto Então todos os clientes que compraram a partir de agosto Já ganharam, só que na loja a gente presenteou Mais de 20 clientes o mês passado Que todos, na verdade, compraram acima de 18 mil E já vão viajar e ir até maio do ano que vem E no próximo quadro da Todeskine A gente apresenta aqui, mostra pro pessoal de casa Tudo o que aconteceu na apresentação Do novo showroom da Todeskine aqui de Ribeirão Preto Que a loja foi totalmente reformulada e repaginada Isso, as arquitetas, grandes parceiras nossas aí Desse ano e do ano passado A Renata Bittencourt e a Adriana Junqueira Zen Que estão aí repaginando e modificando todo o showroom Então na próxima semana a gente mostra Que os profissionais vieram apreciar E o que eles pediram foi atendido Isso aí, Marcia, mais uma vez Todeskine, patrocinadora nacional de Casa Cor Ganhou um prêmio também agora na Casa Cor Desse ano aí, um ambiente maravilhoso Isso, e também tá na Equipo Hotel Que começa a partir desse mês agora Essa semana tá começando a Equipo Hotel E a Todeskine presente lá também Com grandes ambientes e com grandes projetos E no próximo quadro a gente apresenta aí O novo showroom, né? A loja totalmente repaginada Aqui da Todeskine de Ribeirão Preto Que vai ser apresentada aí aos profissionais De Ribeirão e região aí A gente apresenta no próximo quadro da Todeskine Aqui no Programa Fórmula Márcia, mais uma vez, muito obrigado Obrigada a você, Fabinho, pela presença É isso aí, Todeskine aqui em Ribeirão Preto Avenida João Fiuza, 1100 E Todeskine, a gente ama mudar com você Casa linda Ou viagem perfeita Na Todeskine, você fica com tudo Promoção, escolha seu destino A cada 18 mil reais em compras Você ganha passagem aérea de ida e volta Pra qualquer lugar do Brasil Um país com design tão incrível Só poderia estar nos projetos da Todeskine Todeskinesa.com.br